A Federação Paulista de Futebol definiu na tarde de ontem as datas e os horários das finais da Copa Paulista entre Marília e 15 de Piracicaba. Vamos conferir aqui no telão, esta é uma arte que foi divulgada pela equipe de marketing, o pessoal da imprensa lá do 15 de Piracicaba. Está aí, 15 Marília, primeiro jogo no sábado agora, dia 8 lá no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, e a final será lá em Marília, estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, no outro sábado, dia 15, jogo lá em Marília. E é o seguinte, Marília é uma cidade, já estive lá em algumas oportunidades, não é fácil não, o bicho pega lá. Lá é jogo duro. O bicho pega. Jogo duro. Às vezes eu estive lá, fui fazer jogo lá. Esquece. É, nossa, foi um negócio absurdo. Pode impressionar o que for, o 15 é campeão, vai ganhar as duas. Ah, vai ganhar as duas. Tuxê já prometeu, vai matar entre as milhares de cabeças de gado, na região de Campinas, Tuxê é um dos maiores criadores. Rei do gado. É, o rei do gado. Vai matar lá um coelhão para a gente, um Nelore e nós vamos para o churrasco. Está combinado, Batistão. Combinado, todo mundo vai convidar. Ele não vai não. Isso fez a melhor campanha na primeira fase, teve alguma dificuldade aí, perdeu o primeiro jogo, mas ganhou o segundo já na semifinal. E agora vai decidir fora de casa. Então a situação é muito complicada. Tem que fazer prevalecer o mando de jogo. Vai ter que vencer a partida em casa para jogar pelo empate lá em Marília. O time do Marília, que é comandado pelo Guilherme, aquele atacante que passou pelo Atlético Mineiro, foi treinador aqui. Várias vezes, inclusive, treinador lá no Marília. Você jogou com ele? Joguei com ele no Corinthians. E ele é muito experiente. E assim, eu vi um discurso dele dizendo que, porque o Marília foi o seguinte, começou mais ou menos, e depois teve uma arrancada nessa final aí, que foi de impressionar. Inclusive, o time da portuguesa, que era um dos favoritos também aí, foi eliminado pelo Marília. Mas jogo muito contundente, né? Um jogo que o Marília realmente mereceu a vitória. Então é um jogo duro. Eu também acho que isso é favorito, mas o problema é decidir fora de casa, é sempre muito complicado.